Olá, há quatro anos a região serrana do Rio de Janeiro viveu uma grande tragédia. As fortes chuvas que caíram nos dias 12 e 13 de janeiro de 2011 provocaram mais de 900 mortes. Outras tantas perderam suas casas em cidades como Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Naquela época a presidenta Dilma Rousseff veio até Nova Friburgo, uma das cidades mais atingidas pelas chuvas, pelas enchentes e viu de perto a destruição provocada por aquela tempestade. Agora a presidenta Dilma Rousseff retorna a Nova Friburgo, mas com outro objetivo, para entregar casas para as famílias que perderam suas residências naquele temporal. A gente está aqui no Residencial Terra Nova 7, vou mostrar para vocês. É um conjunto habitacional formado por apartamentos, são vários prédios. Os apartamentos têm dois quartos, sala, cozinha, banheira e área de serviço. Aqui tem uma área social, uma churrasqueira, ali tem uma mesa para as pessoas interagirem numa praça, tem um jogo de dama, tem cadeiras, tem bancos. E esses apartamentos vão ser entregues nesta terça-feira pela presidenta Dilma Rousseff para essas famílias que perderam tudo nesse desastre, nessa tragédia de 2011 que comoveu todo o país. Você, claro, vai acompanhar tudo aqui com a gente nas nossas redes sociais e também na TV NBR, a TV do Governo Federal. De Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Luana Karen.